Música Ministra da Educação Atleta em programa Lian Materna se continua tamba ajuda a sua qualidade de educação e a Timor-Leste. Antes nem o Parlamento Nacional preocupa o projeto piloto utilização Lian Materna e a escola Balon tamba e a escola privada Balon usa português no inglês no dar língua e introdução mas bem a escola pública será o Ministério da Educação e implementa o programa Lian Materna. Tamba preocupação é o Ministro da Educação Dulce de Jesus Atleta em programa Lian Materna e o impedimento do estudante será que aprende Lian Português no inglês tamba programa é a sua qualidade de educação e a Timor-Leste. Rússia Lian Materna será que aprende Lian Português português depois será que quando estou sétimo ano, oitavo, nono ano será que você aprende inglês, não é uma escola normal, será? lá é o impedimento, ida sim, ainda não é simplesmente a sua reforça a lei de ser na base de literacia ou numeracia tamba, teoreticamente se quer que ainda aprende Rússia Lian, ainda não é mesmo que não é facilmente aprender numeracia ou literacia quando a gente tem que aprender Lian e Inda, não é mesmo que aprender Lian Tetun lá há diferença, tamba o alfabeto ser na Rússia Lian Marcaçáe, Lian Kemac, Lian Bunack, Lian Saedet não é mesmo que aprender Lian Tetun a medida que há continuidade, a gente tem que aprender Lian Tetun e a escola rua, e depois o nome da escola rua e a escola rua, lá é aumentado, O programa refere ao Ministério da Educação que implementa uma escola rua e a Manatuto, a escola rua e a Lauten, no ECUSI. Além de nem o Ministério da Educação, nós temos uma pedida para a escola balão que implementa o programa Lian Materna. Santina de Jesus, Dilma Suzete, Giamen.